No próximo dia 17 terá início a Casa Atual 2009 com o tema Sustentabilidade e Ousadia. Nosso planeta, nossa casa. De acordo com a realizadora do evento, Silvana Sara, a edição deste ano promete muitas novidades. As novidades são muitas. A Casa Atual este ano tem uma novidade que é a oportunidade das pessoas, além de visitarem a feira comercial, elas vão ter um entretenimento, oportunidade de lazer, de estarem levando famílias, as tendências também da parte da decoração, dos pisos, revestimentos, as novidades das pessoas que vão vir de fora. Nós temos hoje, participando da Casa Atual, um índice muito grande de vários estados do nosso país. Nós temos a chegada aqui dos índios, a etnia Pataxó, que está vindo de Coroa Vermelha, Bahia, trazendo um artesanato, a cultura indígena e a dança, que vai ser super legal. Uma das grandes atrações da feira será a Casa da Barbie. O coqueluche da feira, a gente percebe agora pela divulgação, é o 50 Anos da Barbie, uma boneca que é mundialmente conhecida, de geração, são cinco décadas de geração, e eu estou percebendo que as crianças, os jovens e até mesmo adultos, homens, também têm interesse em conhecer a curiosidade da Casa da Barbie. O Espaço 50 Anos da Barbie, que nós estamos fechada com o estilista de São Paulo, Marcelo Ferraz, que inclusive ele é designer da Leves, é uma pessoa de muito pulso, forte no mercado da moda. Este ano ele abriu o Fashion Week com o desfile da Barbie. O Mar Hidródomo, lugar exclusivo para o lazer dos homens, também será uma das grandes atrações. Uma área exclusiva para os homens terem o lazer, um botecão, onde eles vão poder jogar sinuca, comer comida de boteco, ficar batendo papo, enquanto as mulheres podem visitar a feira. Então a gente criou esse espaço para os homens, exatamente para que eles fiquem tranquilos. E além do mais, eles vão curtir um feirão de automóvel ao lado. A feira será aberta ao público, que poderá contar também com atividades e lazer durante a noite. Vão divertir, vão encontrar amigos, vão fazer amigos, vai poder paquerar, porque tem uma boate que a moçada vai querer paquerar, que a Taj Mahal também tem uma história de sucesso muito grande. A feira comercial e vários setores da feira é entrada franca. A Casa Atual 2009 será uma das maiores feiras de casa, construção, decoração e entretenimento de toda a região. Nós esperamos um público bem grande, bem maior do que nas feiras anteriores. A última feira nós tivemos aproximadamente 28 mil pessoas, mas ela tinha, vamos dizer assim, a metade do espaço. Em função do parque acolher muita gente, nós estamos esperando mais de 40 mil pessoas. Nós temos área para atender um público grande, nós teremos estrutura para receber o maior número possível de pessoas. As maiores informações da feira, inclusive programação, entretenimento, horários, é no site www.casatual.com. A TV Lafayette apoia o evento. Eu quero aproveitar também para agradecer aqui a equipe da TV Lafayette e saber que essa propaganda que está sendo feita aqui tem tido um respaldo muito grande, não só em Lafayette como na região, e eu acredito que quem estiver nesse momento me ouvindo vão acreditar piamente no esforço. É como se fôssemos aquelas abelhas que trabalham em equipe e formiguinhas que trabalham com muita energia para poder realizar as suas obras. E essa é a casa atual. Vamos lá. E aí